Neste vídeo, você aprenderá passo a passo a esvaziar a sua bexiga. É um processo simples, mas requer um pouco de prática. Comece lavando as mãos com água e sabão. Lembre-se de também lavar os polegares. Pode ser usado álcool em gel se não houver um local adequado próximo. Asegure-se de ter todo o equipamento necessário antes de começar. Você vai precisar de um catéter do tamanho apropriado, lenços umedecidos ou sabão com pH neutro e água para lavar o pênis. Abaixe calças e roupas íntimas e posicione-se em frente ou ao lado do vaso sanitário. Se houver uma possibilidade de conseguir urinar, sempre tente antes de usar o catéter. Para prevenir a introdução de bactérias na uretra e na bexiga ao usar o catéter, deve-se limpar a cabeça do pênis adequadamente. Puxe o prepúcio para trás devagar e lave a cabeça do pênis. Para remover qualquer bactéria que possa estar presente na ponta da uretra, faça movimentos circulares começando pela uretra e indo para fora. Use cada lenço umedecido apenas uma vez. Abra o catéter. Segure o conector em forma de funil e retire o catéter do tubo protetor. Você pode sentir uma certa resistência ao retirar o catéter do tubo. Agora o catéter está pronto para ser usado. Asegure-se de que o catéter não encoste em nada antes de introduzi-lo na uretra. Se tiver encostado, um novo catéter deverá ser usado. Encostar na pia, em suas roupas ou na sua pele, por exemplo, irá contaminar o catéter e poderá causar infecções. Segure o pênis para cima, perto do abdômen. Isso facilitará a inserção do catéter, já que o formato natural da uretra em S é modificado para um formato em U. Pressione a cabeça do pênis devagar para abrir a uretra. Para ajudar na inserção do catéter, é importante você estar relaxado. Insira o catéter na uretra com calma e delicadeza. É possível que haja certa resistência quando o catéter estiver passando pela próstata e pelo esfíncter, por isso faça movimentos suaves. Continue a inserir o catéter até que ele alcance a bexiga e a urina comece a sair. Então, introduza por mais alguns centímetros. Quando a urina parar de fluir, mexa-se um pouco e adote uma postura ereta para garantir que a bexiga esteja completamente vazia. Retire o catéter devagar para garantir que todo o resquício de urina seja drenado da base da bexiga. Assim que não houver mais resquícios, retire o restante do catéter lentamente. O catéter pode ser devolvido ao tubo protetor ou ser descartado diretamente. Com uma pequena pressão, o catéter será encaixado novamente no tubo. Agora, rosqueie a tampa para fechar o tubo. Você pode descartar o catéter e a embalagem no lixo comum. Não jogue pela descarga. Lave as mãos e o processo estará completo. O processo de cateterização deve ser feito sob a orientação de um profissional da área de saúde. As instruções fornecidas neste vídeo visam somente acompanhar as orientações que já lhe foram oferecidas. Vamos lá. Obrigado.